Basta a expulsão, discriminação, racismo é império sem chão Basta a anarquia, hipocrisia, que a cor homogênea é padrão Tira a mão branca, a gelada da frente que eu quero passar com minha cor Tira a ilusão da escravização, negro é seu próprio senhor Eu sou Mandela, sou Luther King, sou Bob Marley, zumbi Sou Rosa Parks, Rosa Soares, eu luto pra não sucumbir A cor da minha pele não te diz quem sou O meu cabelo crespo não te diz quem sou Quem sou Quem sou Quem sou